Esse gordinho de óculos sempre apanhava na escola dos valentões e já estava cansado disso, até que um dia tudo mudou após ele pular de um prédio. Acontece que ele caiu em cima de um gangster, chefe da máfia respeitadíssimo. Uma fusão aconteceu e eles trocaram de corpo, e agora esses alunos que batiam nele estão em uma grande encrenca. O que você acha que, como chefe da máfia, ele vai fazer pra eles? Ah, olha esse vídeo que ele tá muito show. John é um gangster de alto escalão e é muito respeitado por seus homens. Ele é o braço direito do presidente que lidera uma organização criminosa. A diferença de alguns bandidos comuns, suas organizações são mais avançadas, investindo e adquirindo empresas lucrativas como normais. No entanto, eles ainda não se esquecem de ensinar lições aos pequenos se as necessidades surgirem. Num dia ensolarado, John sai pra um restaurante pra relembrar seu passado de comer macarrão ramen. Ele pede pela mulher que costumava fazer o ramen pra ele, mas ela não está lá. Ele cuspiu o ramen e imediatamente pagou a conta. Enquanto isso, um garoto gordinho do ensino médio, chamado Kim, tem que sair por motivos desconhecidos, mas perdeu sua carteira pra pagar a conta. O dono pede a John pra pagar a conta de Kim, a qual ele relutantemente aceita. O proprietário diz que ele lhe dará um pequeno presente mais tarde. John então dirige seu carro pra fora, mas fica preso atrás de um caminhão basculante. Ele sai do carro pra chamar seu assistente. Por outro lado, Kim está sendo intimidado em um telhado. Infelizmente, seu pé escorrega e cai diretamente em cima de John. John finalmente acorda no hospital, mas encontra algo estranho. Todos continuam chamando de garoto, apesar de ser adulto. Ele anda pelo hospital e encontra um homem deitado na cama. A verdade é que o homem que tá deitado na cama é o próprio John. John agora está vivendo no corpo de Kim, como o garoto gordinho do ensino médio. Ele continua tentando convencer todos à sua volta que ele não é Kim. Apesar disso, ninguém, obviamente, acredita nele. O médico diz que ele pode confundir sua idade com a de outra pessoa, devido à amnésia retrógrada da colisão. Depois de pensar um pouco, John finalmente percebe que Kim é, na verdade, o garoto do kiosque do ramen anteriormente. Sua condição atual é o pequeno presente que o dono do kiosque mencionou. Ele corre para o kiosque para descobrir que não há kiosque de ramen ali há anos. Então ele vai pra casa tentar convencer sua esposa do mal-entendido. Mas, claro, ela não acredita nele e o denuncia pra polícia ao invés disso. Sem desistir, John bate em si mesmo e em seu próprio corpo na esperança de trocar de volta. Mas ele falha. Quando ele estava fazendo isso, Cho, a assistente de John, chega e vê isso. Ele fica furioso com o garoto por fazer algo inapropriado ao corpo do chefe, sem saber que seu chefe agora está vivendo dentro do corpo do garoto. Cho, então, diz a John pra ficar longe, ou ele vai bater nele. Não podendo fazer nada sobre sua condição, John é obrigado a viver no corpo de Kim. Em casa, o pai de Kim cozinha muitas comidas favoritas dele. John se pergunta por que há tanta comida na mesa. Ele tem certeza que haverá muitos restos, mas ele perde a consciência ao comer sua primeira mordida, acordando com tigelas vazias e barriga cheia. Amanhece, John começa sua nova vida como aluno do ensino médio. Lá, tudo é tão novo pra ele. Ele também vê Jung, amigo de Kim, sendo intimidado pelos valentões. Não só ela, mas John também é intimidado pelos valentões que costumavam intimidar Kim. Os babacas o convidaram pra uma briga depois da aula. Porém, não era o Kim de sempre que eles estavam acostumados a pisar. Esse era Kim com o coração do John, o gangster. Após bater em todos eles, John perguntou se tinha algo que Kim fez pra eles não gostarem dele. A resposta foi não. A única razão era que ele parecia um perdedor e sempre foi um alvo fácil. No momento, os caras estavam zoando o amigo de Kim. Por sorte, John estava lá e eles temiam por ele. John os bateu mais uma vez e confiscou seus celulares. Nas gravações, ele descobriu que eles eram responsáveis pelo encontro entre Kim e John naquela fatídica noite. Após entender melhor a situação, John decidiu encontrar o seu leal assistente, Chu. Ele decidiu convencer Chu que ele era John e, ao mesmo tempo, um garoto do ensino médio. Ele foi à sala de Chu, mas ele não acreditou nele no começo. Mas John sabia como ganhar a confiança de seu assistente. Ele contou tudo o que sabia sobre Chu e funcionou. Depois de ganhar sua confiança, John perguntou por que Chu estava guardando seu corpo no hospital. Pra sua surpresa, o chefe Yeon, concorrente de John, sabia que ele estava em coma e queria eliminá-lo. Desconhecido pra ele, John, na verdade, estava acordado, mas em outro corpo. No dia seguinte, depois da escola, John estava em uma ligação com Chu pra planejar a próxima ação. De repente, Yoon veio correndo, até que ele soltou um boneco. Ele decidiu devolvê-lo pra ela e saiu atrás dela. Quando finalmente conseguiu alcançá-la, algo inesperado aconteceu. Viu que a mãe de Yoon era, na verdade, sua ex-namorada, Sion, que tinha sido abandonada por sua esposa atual. John relebrou do passado quando costumava comer macarrão com ela, e se perguntou se Yoon na verdade era sua filha. Algum tempo depois, John pediu pra Chu fazer o teste de DNA. Eles pegaram cabelos de John e Yoon e fizeram o teste. Pra surpresa de todos, Yoon era realmente filha dele. Além disso, começou a sentir culpa, pois não podia ser um bom pai nem um bom marido pra ela e Sean. Então começou a defendê-la dos valentões. Ainda insatisfeito por ter feito as pazes, consultou o Chu sobre o que poderia fazer pra se aproximar de Yoon e Sean. Chu recomendou algo que fortaleceria a mente e o corpo. Então, decidiu perder gordura e aprender artes marciais com Yoon. Então, convidou Yoon pra treinar juntos, sob a tutela de um treinador, que na verdade era Chu. Yoon queria cancelar o treino, mas Chu insistiu. Assim, começa um treino que mudaria suas vidas. No começo, Yoon facilmente foi derrotada por Yoon e Chu. Mas, após alguns treinos, ela conseguiu derrotar John, se tornando uma expert em artes marciais. Enquanto isso, John era lutador, então focou em reduzir as gorduras corporais dele correndo incessantemente, até ficar magrinho novamente. Pra completar, ele mudou o visual, cortou o cabelo usando lentes macias pra parecer menos perdedor. O novo look foi tão bonito que muitas garotas começaram a curtir ele. Todos os garotos estavam ofegantes ao verem o novo visual de Yoon. Enquanto isso, o pai de Kim acabou de ganhar um bônus do trabalho e planeja fazer uma festa com seu filho. De repente, alguns caras malvados apareceram e começaram a espancar o pai de Kim. Yoon foi defender ele e esquivou-se hábilmente dos ataques dos caras. No entanto, o pai de Kim não gosta de violência, e protegeu o John com seu próprio corpo até desmaiar. John então mandou Shu lá, pra dar um jeito nos bandidos. Ele invadiu a toca deles e começou a briga. Como um mestre em luta corporal, Tio facilmente os derrotou, apesar de estarem em desvantagem numérica. A estratégia funcionou. O pai de Kim então recebeu uma ligação dos caras, dizendo que todas as suas dívidas foram pagas. Não só a vida de John melhorou, mas também a vida de Yoon. Ela começou a se defender contra os valentões da escola, fazendo com que eles tanto a temessem quanto a respeitassem. Ao saber que sua filha podia se defender sozinha na escola, Seon agradeceu o John e o convidou pra ir em seu bar pra comer macarrão com sardinha como agradecimento. Eles conversaram profundamente, e Seon começou a notar que ela estava falando com o John mesmo. Alguns clientes bêbados entram no bar. Um deles acaba dando um tapa na parte íntima de Seon. John ficou muito bravo e convidou o cara pra uma briga. Ele chamou Seon pelo nome dela, confirmando que ela estava falando com seu ex-namorado. Depois de garantir a segurança dela, John lutou contra os bêbados, que é claro, não era amparo pra ele. Depois da briga, Seon confrontou o John, e ele teve que explicar quem ele era pra ela. Ele contou sobre como ele trocou corpos com o Kim, mas Seon não acredita nele. Mais uma vez, ele tentou o mesmo truque que fez com o Shu, contando tudo o que ele fez quando eram jovens, e até mencionando um certo sinal na parte íntima dela. Depois de ouvir todas as evidências, Seon finalmente acreditava que ela estava falando com o John, o homem que havia abandonado anos atrás. Seon ficou furiosa e perguntou por que ele não tinha procurado por ela durante anos inteiros. Ela expulsou o John do bar e disse pra ele ficar longe dela e da filha dela. No dia seguinte, Hyun sentou-se com o John depois da escola. Ela queria saber sobre o que foi conversado entre ela e sua mãe, pois Seon disse pra ela ficar longe dele. De repente, o presidente do conselho estudantil chegou perto deles, e convidou Hyun pra sua festa de aniversário no final de semana na mansão dele. Algo que fez Hyun corar, pois ela gostava muito dele. Algum tempo depois, Hyun aceitou o convite, e foi a festa feliz por ter sido aceita em meio àqueles ricachões do colégio dela. Ricachões era pra ser ricões. Enquanto isso, John convidou Seon pra um café onde planejava pedir desculpas novamente, por tudo que fez. Mas Seon não aceita, pois nada mudaria agora já que ela criou sua filha sozinha, sem qualquer direito dele cuidar dela também. Já que ela tinha certeza que John nunca teria procurado por ela caso não houvesse essa troca de corpo acidentalmente entre ele e Kim. Então Seon decidiu ir embora, mas antes disso, John correu atrás dela, e beijou seus lábios justos antes dela sair pela porta de saída. Sean ficou bolado da vida com a atitude de John, e queria arrastá-lo pra delegacia. Quando eles estavam prestes a ir, John recebeu a ligação de um amigo de Kim, que havia ouvido uma conversa entre as garotas que provavelmente Hyun estava em perigo na festa. John imediatamente deixou Seon, e pediu pra Shu conseguir um carro pra ele. Ele então correu pra festa pra salvar sua filha. Lá, ele viu Hyun sendo cercado e humilhado por garotos. John sentia que Hyun estava se sentindo insegura, e precisando de ajuda, mas os garotos não deixavam ela sair. Então, eles convidaram John pra uma briga, sem saber que ele era um gangster de verdade. Com apenas um movimento, ele nocauteou um cara maior, marcando o início da briga. Apesar de estar em desvantagem numérica, ele conseguiu facilmente derrubar todos. A porrada cantou, mas também foi derrotado e nocauteado por ele, esse carinha. Enquanto isso, o presidente do conselho tentava bater em Hyun, mas ela se esquivou do ataque e esmagou os testigos dele. Os dois então saíram como vencedores. Depois de algum tempo, Cho encontrou John, e informou que sua esposa tinha um caso com seu concorrente, o chefe Yeon. A esposa de Yeon e o chefe Yeon tinham conspirado contra John, então John escreveu uma carta para o presidente do conselho, que é seu sogro. Ele contou tudo sobre a conspiração e explicou que na verdade era ele a vítima. No hospital, o chefe Yeon veio para eliminar John. De repente, Kim acordou do coma e assustou Yeon. Esse Kim era um menino fraco do ensino médio, com o corpo de um temido gangster. Kim voltou para casa e encontrou seu pai. Mas seu pai não acreditava que ele fosse seu filho, porque ele estava velho agora. Felizmente, John também voltou para casa e encontrou Kim pela primeira vez depois do acidente. Eles explicaram tudo ao pai de Kim. Querendo melhorar as coisas, eles concordaram em ajudar uns aos outros. Os dois, então, encontram Sean em um bar. Eles mentiram, dizendo que tinham trocado de corpo de volta. John pediu para Kim se desculpar com Sean pelos erros dele anos atrás. No entanto, o chefe Yeon e seus capangas foram até o local onde estavam os três. Eles procuravam por John e tentavam eliminá-lo. John ordenou para Kim e Sean se esconderem na cozinha enquanto ele resolve o problema sozinho, iniciando uma briga com os homens do chefe Yeon. John evitava os ataques habilmente, mesmo sendo cercado por todos os lados e devolvia os golpes facilmente também. Quando viu que todos os homens dele estavam derrotados, o chefe Yeon mandou seu melhor lutador para enfrentar John. Ele foi pego desprevenido, mas conseguiu se recuperar rapidamente, lutando com força igual a dele. Trocaram golpes, cada um tentando derrubar o outro. Quando John ia finalizar seu oponente, outro guarda bateu na sua cabeça com uma garrafa, fazendo perder o equilíbrio. Mesmo assim, não desistindo, ele conseguiu derrubar seu oponente, mas foi pego desprevenido novamente. Felizmente, Sean sai da cozinha com um tanque de gás furado nas mãos, ameaçando incendiar todo mundo, fazendo os capangas fugirem rapidamente da cena. Depois da confusão, Sean finalmente perdoa John e está disposta a aceitá-lo de volta para sua vida. Depois de um tempo, o presidente convida John para sua casa. Ele quer esclarecer sobre a carta que ele enviou, ao ver que John é a vítima. Ele oferece a John ser seu sucessor em vez de sua filha preguiçosa. Mas Kim recusa em nome de John. Ele não quer que John seja mais um criminoso e vive uma vida cheia de arrependimentos. Quando John encontra Kim, ele agradece a Kim por sua sábia decisão. Infelizmente, a filha do presidente planeja atingi-los, mas como John está ciente disso, ele salva Kim e é atingido pelo carro em vez disso. Ele fica gravemente ferido e é levado para o hospital. Quando John está prestes a... falecer, ambos, John e Kim, repentinamente trocam de corpo de volta. Seis meses depois, todos os valentões transferiram-se para outra escola. Kim e Hilm voltam para a escola como um novo rei e rainha. John também deixou sua vida de gangster e volta para junto de Sion. Finalmente, ele entende que a coisa mais importante na vida é a família e deixa toda a sua vida criminal no passado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é um fato que você gostou, hein? Então é nóis, deixa o like. Um abraço. E aí 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 E aí